Fala gurias e piaças do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Quanto Ganha! Mas antes de continuar eu quero saber de vocês! Vocês já são inscritos aqui no canal Quanto Ganha? Ainda não? Então clique no botão abaixo, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe aquele like aqui no vídeo! Olá a todos, hoje o vídeo vai falar sobre o canal Japão Nosso de Cada Dia Está atualmente com 2.470.000 inscritos O vídeo mais recente foi postado e a 9 horas atrás está com 40.000 visualizações Título do vídeo, óculos binóculos, será que isso funciona? Já o vídeo mais assistido até o momento foi postado há 3 anos atrás Está com 5.300.000 visualizações Restaurante de máquinas automáticas, é o título deste vídeo Já o primeiro vídeo foi postado há 6 anos atrás, está com 898.000 visualizações Sushi na esteira, é o título deste vídeo Agora a gente vai para o site social Blade para ver os ganhos estimados do canal Até o momento 984 vídeos carregados 2.470.000 inscritos Total de views aí passa de 466 milhões de views O país é o Japão Conteúdo e entretenimento Canal criado dia 29 de julho de 2012 Ocupa a posição aí 44 no ranking japonês de youtubers Últimos 30 dias teve 20.000 inscritos E o total de visualizações passou de 3.916.000 Ganhos estimados variam entre 979 até 15.700 dólares por mês Vamos fazer as contas, lembrando que o dólar está cotado a 5 reais de acordo com o Banco Central do Brasil Lembrando que o dólar está cotado a 5 reais de acordo com o Banco Central do Brasil 979 é o mínimo 15.700 é o máximo Então os ganhos estimados variam Entre 4.899 até 78.000 reais Já os ganhos anuais variam entre 58 Podendo chegar até 942.000 reais Então o que vocês acham dos ganhos mínimos? É um valor interessante 4.899 Lembrando que esses valores são só com as propagandas no YouTube Então deixem nos comentários para a gente saber a opinião de vocês Lembrando a todos que os vídeos postados aqui no canal Eles são sugeridos por vocês inscritos Então se vocês querem que eu grave algum vídeo do YouTuber preferido de vocês Deixem nos comentários e assim que possível eu gravo este vídeo para vocês O vídeo de hoje então foi esse Eu agradeço pela visualização de vocês E até o próximo vídeo Tchau! Tchau!